Beleza, então. Bom, vamos começar então. Boa tarde, boa noite para todo mundo que estiver chegando. Eu sou o Arthur Minich, sou usuário de baixa visão e faço parte do projeto da Tecnolizão, que está sempre buscando tecnologias assistíveis para pessoas com algum tipo de deficiência. Baixa visão, deficiência visual total, deficiência motora, física, intelectual. E hoje nós vamos conversar sobre uma opção de crédito que existe, que não é divulgado muito, que chama Crédito de Acessibilidade. É um crédito que foi criado em 2012 para ser utilizado dentro do Banco do Brasil, é uma linha de crédito do BB, Banco do Brasil, e você pode comprar mais de 300 itens com essa linha de crédito. Entre eles nós temos cadeira de rodas, temos próteses, aparelho de audição, tecnologia assistível como lupa, impressoras, computador braile. Também pode ser comprado adaptações para carro, para quem é cadeirante, e também é permitido fazer obras dentro de casa para quem tem dificuldade de locomoção. O pessoal sempre entra em contato com a gente, perguntando se é muito burocrático fazer esse crédito de Acessibilidade, como é que funciona, quem tem direito. Então nós resolvemos fazer essa live para poder explicar para todos vocês como é que funciona. A primeira exigência é alguém que tem que ser correntista do Banco do Brasil, ou o usuário que está comprando, ou um parente, amigo, alguém tem que ser correntista. Esse é o primeiro critério. O segundo é a pessoa não pode ganhar mais que 10 salários mínimos. Se ganhar mais que 10 salários mínimos, não tem direito a esse crédito de Acessibilidade. Então tem essas duas primeiras condições. Depois eles analisam se a pessoa tem crédito para poder comprar. Aí você vai falar qual é o produto que você pretende comprar, qual é o valor do crédito que você precisa tomar junto ao banco, e eles fazem análise para poder ver qual que é o valor da prestação. Qual é a vantagem? Primeiro, não tem IOF, então você não tem imposto sobre a operação financeira. Então você já ganha em relação ao empréstimo pessoal ou algum outro tipo de empréstimo. Segunda vantagem, os juros é de 0,41% para quem ganha menos que 5 salários mínimos e 0,45% ao mês para quem ganha mais que 5 salários mínimos. Então ao ano, para quem ganha menos de 5 salários mínimos, dá 5% ao ano. E para quem ganha mais que 5 salários mínimos e menos que 10 salários mínimos, dá 5,5% ao ano. É um juros extremamente baixo e muito compensador. Qual é o prazo que você tem para poder comprar? Você pode comprar em até 60 vezes, então são até 5 anos para pagar. De duas prestações até 60 prestações. Você escolhe o que melhor cabe dentro do seu orçamento. Praticamente são essas as opções para você tomar o seu crédito. Então basicamente é isso. Se alguém tiver alguma dúvida de como fazer essa operação, como tomar esse empréstimo. Outra coisa que eu estava me esquecendo aqui, como proceder? Você, depois que o banco falou para você que você tem crédito, você procura a sua empresa que você quer comprar. Nós da Tecnovisão já estamos crevenciados junto ao Banco do Brasil, então facilita bem. Você pede para a sua empresa emitir a nota fiscal, no caso a Tecnovisão, emite uma nota fiscal para você, envia para o seu gerente da conta e ele automaticamente faz a operação entre você e o banco. O banco paga o fornecedor, no caso a Tecnovisão, e a Tecnovisão envia a mercadoria para você. É muito rápido, é muito fácil. Já cheguei a fazer operações dessas dentro de meia hora dentro do Banco do Brasil. O mais burocrático é o gerente entender a operação, porque muitos não conhecem o crédito de acessibilidade. Aí quando a pessoa não conhece, a gente manda o link do site deles para eles terem conhecimento da normativa interna que eles têm. E depois é só seguir os procedimentos que eu falei aqui na nossa live. Se a gente tiver alguma dúvida aí, pode perguntar. É bem simples e é bem vantajoso. Tem duas perguntas. Quais produtos são possíveis? Que tipo de... quais exemplos de produtos que podem ser adquiridos? Tá. Então você pode comprar cadeira de rodas, próteses, aparelho de audição. Para quem é baixa visão, pode comprar lupa eletrônica, pode comprar ampliador de mesa, que a gente vende da Tecnovisão. E para quem não enxerga, você pode comprar as linhas Braille, que é um equipamento que muitas pessoas gostam de comprar, e os computadores Braille. Para quem tem algum tipo de deficiência motora e precisa fazer obras dentro de casa, também é permitido. É um pouco mais burocrático porque precisa aprovar junto ao banco a obra que será feita, o arquiteto tem que ser credenciado do banco para poder ter esse financiamento aprovado. E a outra pergunta? Se é para qualquer tipo de produto ou se tem que ser um produto específico? Tem uma lista de 300 itens que estão classificados dentro do Banco do Brasil, que podem ser comprados. Então dentro dessa lista, se depois quiser, é só mandar um chat aí que a gente pode mandar por e-mail essa relação e ver qual é o produto que te interessa para poder fazer esse financiamento. Tem uma outra dúvida, que é se a pessoa tem que ser correntista no Banco do Brasil. Não, a pessoa que precisa de equipamento não é obrigada a ser correntista, mas alguém que vai tomar o empréstimo precisa. Então tem que ser um parente, um amigo, ela em si não precisa. Mas o crédito só sai para quem é correntista do Banco do Brasil. Só isso de pergunta. Então é isso pessoal, é uma live bem rapidinho mesmo, é mais para deixar bem claro como é que funciona o crédito de acessibilidade. É uma operação muito fácil, muito rápido e muito barata para quem precisa comprar equipamento. Porque os equipamentos hoje em dia são muito caros. Então é uma forma que tem da gente conseguir ajudar também aos nossos clientes e os usuários que precisam desse tipo de tecnologia. Tem uma pessoa que pediu a listagem. Para enviar depois. Manda, se for no Instagram, manda o direct para a gente depois, o e-mail que a gente manda. Ou se for no Facebook também, manda uma mensagem que a gente manda também por e-mail depois da relação. Você teve uma pergunta no Facebook que quer saber qual é o início do processo e o que precisa fazer para se iniciar o processo. Primeiro o que tem que fazer, a primeira análise que tem que pensar é se a pessoa que vai tomar o crédito, ela não pode ganhar mais que 10 salários mínimos. É a primeira exigência do banco. Depois, alguém ser correntista do banco. A mesma pessoa que vai tomar o crédito tem que ser correntista do banco. Não pode ter restritivo dentro do banco. Aí procura o gerente, fala que quer fazer o crédito de acessibilidade, fala qual é o valor do produto que você quer adquirir, fala qual é o produto, esse produto tem uma classificação dentro do banco, se você precisar do nosso produto a gente informa qual é a classificação, e daí o gerente vai falar, você tem aprovado, pode pagar em 5 anos, quer pagar em 3, 2, 1, 6 meses, e você vê a melhor forma para você poder pagar. Entre em contato com a gente, a gente emite a nota fiscal, manda para o gerente e o gerente finaliza o processo com vocês pagando a gente. É bem rápido. Sem burocracia, é bem tranquilo. Perguntaram sobre o prazo de pagamento. Até 60 meses. 5 anos. É o máximo. E mais uma vez, a taxa de juros gira de 5% ao ano até 5,5% ao ano. É bem barato o custo do empréstimo. Vale a pena. Então, é isso. É isso? Tá. Então, muito obrigado, pessoal. Eu vou deixar salvo essa live aqui. Quem quiser depois compartilhar isso com algum amigo que tem alguma deficiência, que precise comprar algum equipamento, indique ele nos comentários, que é muito importante a gente divulgar, porque tem muita gente que não tem conhecimento disso e acaba deixando de comprar alguma tecnologia ou de fazer uma adaptação dentro de casa por falta de conhecimento. Obrigado pela presença de todos e até a próxima. Bom, foi.